E fala rapaziada, Geração Gamer na parada com o segundo episódio do nosso goleiraço, o OZ. Ele tá aí ó, só no esquema treinando batida de pênaltis, porque sim senhoras e senhores, o objetivo desse goleiraço é um dia ser cobrador de faltas e de pênaltis, a la Rogério Senni. E é pensando nisso e lendo todos os comentários de vocês no último episódio, a gente vai treinar de início pegador de pênaltis, ele já pegou 4 na carreira mano, mas dele ainda vai ser melhor do que isso, é a nossa primeira habilidade especial. E pra tal feito cara, vamos tirar um pouco em velocidade, um pouco em passe e chute também, e cara, outro de drible vai, 6 pontos ali, vamos ver pra conseguir em 100 dias pegador de pênaltis. Brigando contra o rebaixamento na segunda divisão francesa, o Pau Futebol Clube vai encarar o Sochalx, e temos também o Dihon cara, que era da Série A um tempo atrás, também vamos pegar o Paris Futebol Clube, o primo pobre do PSG, tem mais jogo pai, tem Stade Lavolles, que time é esse? Não conheço, e também o Nimes, também outro adversário aí da Ligue 2, temos ainda o Anesse, e caras, a gente ainda não saiu no sorteio pra encarar na Copa da França. Competição essa que a gente tá indo muito bem na Bacia das Almas, mas vamos evoluindo, e na terceira fase a gente vai pegar o San Etienne. Seguimos sem patrocínio de chuteiras e de luvas, mas a gente vai comprar mais uma, eu acho que pra goleira essa tá maneira, vamos permanecer com a da Lotto. Já as luvas de goleiro no exato momento estamos utilizando essa, e eu vou comprar uma outra mais simplesinha, essa branca também, que é top demais, e um detalhe, a gente vai tentar buscar as grandes marcas, mas quando ele já tiver uma certa fama, ou quando ele conseguir o primeiro patrocínio. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e tá amando a série, cara. O seu like é o combustível que faz ter mais e mais episódios. E outra coisa, será que um dia teremos N11 e OZ juntos? Enfrentando um ou outro, ou de repente até no mesmo time? Comenta aí o que vocês acham. Vamos lá pro jogo, vire membro agora do canal e tenha acesso ao grupo de WhatsApp, que ainda não tem, mas pra conversar direto comigo no privado, aí sim, hein, mano. Tirar qualquer dúvidas, conhecer um pouco mais sobre mim, se você tiver interesse, é claro. E a nossa primeira chegada veio ali na ponta esquerda, o cruzamento, o bola de cabeça até que passou perto. E esse lance é do segundo tempo, nessa câmera vai ter uma boa visão aí da defesaça do OZ. Ali foi na mão direita. Olha como ele saltou, cara. Já buscou a bola ali no canto pra evitar qualquer problema de espalmar pro meio. O escanteio já tá cobrado, a bola vem subindo, tirou a defesa do pau. O Pogba fake domina, toca no Martial, ainda a chegada dos caras. Olha aí o cruzamento. Tira a zaga. Volta aqui, volta. Rapa, rapa. Olha o que fez. Olha o que esse maluco fez, mano. Jogou bola na fogueira, é gol dos caras. E não tem impedimento, porque foi bola recuada. Olha só o que ele fez. A gente pediu pra isolar, o maluco deu no pé do camisa 22, a gente ainda tentou no carrinho evitar ali, mas não deu, véi. 1x0 pra eles. Tem mais um contra-ataque, tem jogada ali, vai fluir pro gol, bateu o OZ. Bem ligado no lance. Vamos fazer essa ligação lá pro meio, e torcer pro time ter mais uma chance, ao menos um empate. O jogo já vai se encaminhando pro fim, 40 minutos. Aí o pau-futebol clube tá lá no ataque, vamos ver um pouco mais de perto. Segue a pressão, hein, cara. Eles agora tão rifando qualquer tipo de bola ali, e o pau vem pra dentro dos caras. Dos caras. Vai lá no toque. 87 minutos. Olha aí o OZ já aparecendo pra ver essa jogada, mas nosso time já perdeu. E vamos se mandar, hein, cara. Vamos se mandar. O OZ já foi, não tem possibilidade de contratar, que ele tá ali na área esperando essa bola. Briga, ganha. No OZ, dominou, vem pro gol, OZ! Gol! Do pau-futebol clube! OZ! OZ! O gol de goleiro mais rápido de toda a história dos nossos esbuma o estrelatos de goleiro. São cinco edições, se eu não me engano, essa é a sexta. A gente já fez com o Rafa, Rafa Júnior, Rafa Neto, gera, gerinha, Júnior. Cara, mano, bota lá dentro, pai! A sexta geração de goleiros. OZ! O artilheiro, lembrando sempre que a gente só vai pro ataque quando não tem mais possibilidade de ter tempo pro contra-ataque adversário. E se a gente teve uma certa parcial aí de culpa no gol dos caras, a gente se redime marcando o nosso. E MVP, hein? OZ! Nota oito! Pra goleiro é um absurdo, cara! A maior nota de goleiro de todos os rumos ao estrelatos também. A gente nunca tirou mais que oito. Quem joga aí com goleiro tá ligado à dificuldade que é. E esse empatezinho, ó, nos tirou aí da zona do rebaixamento pra terceira divisão francesa. E senhoras e senhores, é mais um jogo da League Two! Vamos lá pra dentro! OZ, mano! Felizão da vida! Não é pra qualquer um, não! Goleiro, artilheiro, ele vai fazer quantos na carreira? E qual é o verdadeiro nome dele? Qual é o time do coração dele? E quando ele vai jogar no futebol brasileiro? Tem muitas incógnitas e aí a gente vai desvendando durante a série. Inclusive, ele vai jogar na seleção brasileira ou na francesa. E tem bola na rede na cobrança de escanteio com o Aci. Camisa 6, escora lá dentro. O cruzamento veio na moral e ele subiu livre pra testar no cantinho. Bora pra dentro! O time do Dijon é muito forte pra essa segunda divisão. A batida no canto. Vai! Quietou! grande defesa com a mão esquerda. Ele é canhoto. Talvez a mão esquerda também seja melhor pra defender. Buscou, mano. Buscou lá no canto. Chute baixo. Difícil demais. E o juizão tá marcando uma falta perigosíssima aí pro Pau Futebol Clube. O jogador do Dijon reclamou, mas não tem dessa. Quem sabe um dia seja a gente ali batendo essa falta. O goleirão buscou no cantinho. Ainda teve desvio na barreira. E bola enfiada ali na cara. Na cara do Ozê, mano. Não dava pra gente chegar no abafo que tinha um outro atacante do lado. Se a gente fosse atacar ali o cara que tava com a bola ele só ia rolar pro camisa 13. Ó, o loirinho que apareceu ali livre. A gente tentou fechar o canto, mas essa não tinha o que fazer, né? Não dava pra defender. É o empate do Dijon, mas na sequência o Sabale quase faz o segundo. Se liga no lance. Tá uma belinha envolvente. O nosso time tá começando a melhorar muito, muito no ataque. Temos escanteio e quem sabe vai pra área aí o Ozê. É o último lance, ó, do primeiro tempo. Já vai estourar aí o tempo de acréscimo. Ozê não chegou a tempo, mas tá aqui de fora. Quem sabe rola. Quem sabe vem uma bola pra ele pegar de primeira. E mais uma vez Caracara vai que é tua sensacional. O Ozê, o primeiro lance do segundo tempo. Alguns chamam ele de Oz, a maioria chama de Ozê, mas eu só te digo que ele vai ser um goleiro espetacular. Pode anotar e me cobrar daqui uns 20 episódios. A gente vai estar nos times gigantes. Fim de jogo, ficamos tudo no empate, mas a gente jogou bem e o Ozê, cara, fez duas grandes defesas, três aliás, né? Sofrimos um gol é algo que acontece realmente difícil de não acontecer com a defesa exposta como tava hoje. E cara, eu tô checando aqui em todos os rumos ao estrelatos de goleiro. Anota oito se eu não me engano ou eu tô perdendo algum lance. A gente nunca tirou, cara. E tiramos agora pela primeira vez nessa série no jogo onde o Ozê defendeu e fez o gol do empate lá, cara. Excelente, hein? Esse cara tem futuro. O empate não foi dos piores, a gente subiu uma posição e estamos em 16º. Agora vamos pegar o Paris FC que tá na luta pela vaga na primeira ona. E a bola vai rolar e já tá rolando. Pau Futebol Clube, nosso mando de campo, nosso modesto estádio, mas que a torcida faz virar um caldeirão. E o Paris tenta uma bola lançada, o Ozê vai lá, acompanha. Vocês já viram que tem poça d'água aqui no gramado, né? A drenagem do nosso não é tão grandes coisas e vai ser difícil aí uma bola de longe, algum chute, sempre vai ter a bola escorregadia e o gramado pra atrapalhar o goleiro. Aí é onde mora o perigo, hein? Deixar um espaço desse uma hora complica pra gente. Bota lá, mano, bota lá dentro! Vamos lá, meu moicano! O Armand, camisa número 23, aproveita o que eu falei desde o primeiro jogo, do início do jogo, desde o primeiro minuto. Gramado molhado, bola escorregadia, goleiro, mano, não consegue saltar, o cara escorrega na hora de fazer o salto e essa aí foi um grande exemplo. Paris ainda tenta o gol do empate no primeiro tempo, vai receber, Ozê! Ozê, fecha o paredão, tá online, on file, tá on, on demais! Olha só a jogada, o camisa 7 que mais parece o Mbappé, deu o toque pro 22, Ozê! Mano, dá pra escanteio e comemora demais, né, velho? 17 anos, ainda menor de idade, mas ele vai vendo aos poucos que sim, o talento, Deus escolheu, mano, e deu pra esse moleque. É uma estrela brilhando ali, e a gente tá acompanhando junto o início de quem sabe um doce, se não o melhor goleiro da história. Aí o Martim já toca no Lopes! Pegou mal, é só! Fim de primeiro tempo! Tem falta aí pro Paris, cartão amarelo pro nosso jogador. Dominou o Sila, pode até bater, mandou! Essa não dava pra defender, é o empate do Paris. Nosso time tá com um grande problema, mano, faz uma zero, começa bem, mas sempre cede espaço pro adversário empatar o jogo. E vamos! E vamos! O ataque tá ajudando, o Armand tá impossível! E com essa comemoração do CR7, a moral só aumenta, torcida vai à loucura aqui no nosso modesto estádio. Bola na rede, a canhotinha funciona, o pau, a Rina Pau, está bem demais, cara! É o nome do nosso estádio, a Rina Pau, 2x1 pro Pau Futebol Clube! Vim de papo! Pau Futebol Clube 2! Armand fez os 2! O Paris Futebol Clube descontou aí com o Sila, e mano, que partida, né? Vamos pra mais! A gente pode sim sonhar com o acesso, esse time tem futebol, não sei se tem, mas raça tá sobrando sim. E no segundo tempo a gente tem a melhor chance da partida, olha 1x0, olha 1x0, o que não acontece, velho, tinha tudo pra botar essa na rede, mas o Camisa 20 finaliza pra longe, e vai dominar na cara do Oze! Mano, eu não acredito, eu não acredito, 1x0 pra eles aí, Stage Lava Lois, é o nome desse clube que faz 1x0, o cara dominou, a hora que ele adiantou não deu nem tempo da gente chegar, se a gente sair no bote no lance assim cara, ele dá uma bugada, o goleiro principalmente no overall que tá aí o Oze, ele vai bugar, vai tentar chutar ao invés de pegar com a mão. O nosso artilheiro Armand tem a bola ali pra empatar o jogo e se liga, ela toca na rede mais pro lado de fora, e já vai estourar o tempo de acréscimo, o Oze vai pra frente, já tá chegando ali na intermediária de olho nessa bola, quem sabe o cruzamento ela vem por baixo, o Oze tem 1x90, tá malandro, manda ela por cima pra gente tentar uma cabeçada, a sobra ali poderia ter mais um ataque, mas o Juizão, o Juizão encerra o jogo, o Stage lava-luz, ou lava-luz, 1, Pau Futebol Clube, 0. Sports Park, na verdade, não é cara, na verdade, é Arena Pau, Arena Pau, o nosso estádio, tem bola rolando daqui a pouco, e agora né, já começou pra cima do Nimes, jogo começa tumultuado, tem cartão amarelo ali pro jogador do Nimes, Olympic, e a gente tem essa bola parada, quem sabe no capricho vai direto, toca na barreira e sobra pro goleiro, e bola, ah cara, não acredito, essa bola era muito defensável, o Aze agora deu um cochilo né, a gente achou que tava já na nossa mão, fomos pra defesa, mas saca só, ela foge um pouquinho, toca na mão, mas entra pro gol, é, mais uma né cara, mais uma daquelas pra gente ter experiência, ganhar experiência com o erro e não fazer demais, ó, nunca mais, vai de confiança muito, assim não, vai na boa, vai na manha, sempre com a certeza que essa defesa vai ser nossa. Esse canto aí pro Nimes, bola batida, na surpresa, ela sobra pra gente, a primeira né, toda a segunda bola tá sendo aí com o Nimes, nosso time tá meio apático nesse quesito hoje, e o time em si né, o ataque também não tá funcionando muito bem, OZ já domina essa aí, já vamos sair lá na ponta, bota o time pra frente, é isso aí cara, vai todo mundo pro ataque, já deu tempo de acréscimo, o pau vai em busca do empate, só um minutinho e o juiz deu, aí o time toca, olha o OZ, olha o OZ, olha o OZ, olha o OZ, nossa senhora, meu Deus do céu, tá mais do que claro que a gente precisa treinar a finalização, ele furou, literalmente furou, Boco, pra voltarmos a vencer, a gente já caiu pra décima, sexta colocação, aí já vem o drama né, aqui sim mano, a gente pode cair pra terceira divisão da liga francesa, o que seria um vexame histórico, nós vamos né, pau futebol clube, o time que tá sendo um herói, um gigante na Copa da França, mas no campeonato francês, segunda divisão, tá mais por um fantoche, e tem bola na área, tem bola na rede, é gol do Anesse, 1 a 0 15 minutos, cobrança de falta, eu achei que não ia dar em nada, tanto é que eu nem narrei, a hora que eu vi cara, ó, já subiu sozinho, a gente teve o reflexo no momento exato, só que era uma bola muito próxima, bola queima roupa, nada de culpa aí pro OZ né, o zagueiro que não ajudou, bola na área, vai que atua, nossa, mano do céu, com esse gramado, essa bola escorregadia, o cruzamento acabou indo direto, ainda bem que a gente tava bem atento, quando se tá perdendo e a fase tá ruim, uma chance dessa de maneira alguma pode ser desperdiçada, teve desvio na marcação e o goleiro deles ainda salvou, impressionante como resolvemos jogar agora, mano, mas a bola insiste em não entrar, que partida faz esse cara aí, ó, o goleiro do Anenses, e a vez dos caras revidarem, bola pelo alto, dessa vez funciona bem a nossa zaga, mas aí o Leroy, já pega, já toca, já vem tabelando, o Anesse vai tentar o segundo gol pra matar o jogo, a gente tá marcando com dois, que raça não falta, cara, eu gosto desse time pela vontade que os jogadores têm, dá dureza demais, a gente tem uma bola parada ali, e a cabeçada vai longe do gol, mano do céu, deve ser umas 15 tentativas já claras de gol, essa aí foi outra, e agora o tempo tá acabando, né, um minuto, menos de um minuto pro fim, mais os acréscimos, tem escanteio aí pra gente, vamos ver, passou por todo mundo, e vai ter três de acréscimo, o OZ aparece, hein, é tudo ou nada pra pelo menos um empate, e agora ele não fura, e a bola vem no veneno, tem uma falta pra gente, velho, uma falta muito frontal na saída errada deles, quem sabe, hein, vamos ver de perto essa, capricha aí pra pelo menos buscar o empate, ela tem desvio na barreira, vai pra escanteio, quase mata o goleiro, ó, ela foi caindo, 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 mas não foi pro gol, será que dá tempo, hein, não sei porque o treinador não colocou seta totalmente pra cima pro OZ já ficar lá no ataque, aí tem cruzamento, tem bola sobrando, é nossa, pede, OZ, dominou, vem foguete, na trave, carimbo, a trave do Anesse, e fim de papo, 1x0 pra eles, OZ é perigoso demais, mano, essa canhotinha, ela é um míssil, finalizamos 11 vezes, impressionante como não deu tudo, deu tudo errado, né, hoje, décima rodada, e olha só a situação, time mantém a décima, sexta posição, os três últimos são rebaixados pra League 3, vamos dizer assim, a terceira divisão da França, e no momento a gente só tá à frente do décimo sétimo no saldo, mas estamos a 2 do Holds, que é o primeiro da zona do rebaixamento, agora em relação ao acesso, cada vez fica mais impossível, a gente sabe muito bem que o futuro dele tem, mano, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas o início sempre é assim, é conturbado, é altos e baixos, ele começou muito bem, depois teve algumas falhas, talvez em algumas decisões equivocadas nossas, mas no geral, mano, ele tá demais, ó Z, esse é o início, cara, continua na pegada, tamo junto sempre, rapaziada, e até o próximo episódio, se eu não me engano, já abre a janela de transferências, e a gente tem, ó, tem a danadinha da Supercopa da França, a Copa da França, aliás, jogo contra o Sunnet, hein, é tudo ou nada.